Agora sai pra lá que eu gosto de santa tchuca Vai, pega sempre pra lá que eu gosto de santa tchuca Só vem galerinha do canal Primeiro vídeo, vamos embora, galerada Vamos embora, né, galerinha Vamos fazer esse videjão Vamos embora Primeiro vídeo do canal Meta do vídeo de like é 10, mano 10 likes De primeiro, né, 10 likes Só não passa mal Dá o sol no passar mal Já começa assim, ó Comprou uma moto Nossa, olha o cara aqui, ó DJ DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega várias delas No Crau, Crau, só não passa mal no Crau, nós pegamos uma bebeca No Crau, Crau, só não passa mal no Crau, nós pegamos uma bebeca No Crau, Crau, só não passa mal no Crau, nós pegamos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou do crau, cuida do chucar, pra nós da tua puta Chamou do crau, cuida do chucar, pra nós da tua puta Chamou do crau, cuida do chucar, pra nós da tua puta Chamou no carro, cuidado, chupa pra nota a tua bota Eu tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua Veio duas quegas brisadas pedindo botupi na garupa Veio duas quegas brisadas pedindo botupi na garupa Vio duas quegas brisadas pedindo botupi na garupa Veio duas quegas brisadas pedindo botupi na garupa Linda! Sai louca! Pega ela! Vai, quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Poxa velha. Grau, grau, sol não passa mal. Grau, sol não passa mal. Grau, sol não passa mal. É isso aí, galerinha Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega várias delas No Crau, Crau, só não passa mal no Crau, nós pegamos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou do grau, cuidado chucar pra nós, com sua puta Tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua dei duas quenga brisada pedindo gotuvi na garupa dei duas quenga brisada pedindo gotuvi na garupa dei duas quenga brisada pedindo gotuvi na garupa Linda! Sai loca! Pega ela! Vai, quenga! Sai pra lá que eu gosto só da extradeira Então vai, quem ganha, sai pra lá que eu gosto de sonda estuca Vai, quem ganha, sai pra lá que eu gosto de sonda estuca Vai, quem ganha, sai pra lá que eu gosto de sonda estuca Bola sim, bora caderninha Vai, quem ganha, sai pra lá que eu gosto de sonda estuca Vai, quem ganha, sai pra lá que eu gosto de sonda estuca Recordo com as horas, o primeiro beijo O primo é tão vazio que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Até o tempo o mama corre pra perder minha vergonha e poder me expressar Você foi uma delas que jamais me esquecerei No fim de ter outra motinha sou vilão Vamos embora galeria Vamos ruxar Só ruxadão Nossa velha, é muito forte Vamos lá Música Que nasce o broto, do broto nasce a flor Uma grande amizade onde nasce o amor Tenho uma emoção dominado pelo desejo Tenho uma emoção do primeiro beijo Que não é tão azedo que ninguém pode chupar Sua boca é tão doce que ninguém se beija Só vem atrapalhado e não sei como chegar Tenho uma maconha pra perder minha vergonha E ninguém me expressar Pelas ruas que passei, pelas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei Num filme de vergonha, a mocinha sou vilão A menina quer paixão Cê tá perto, acelera o coração E o violão pra ela canta uma canção Ela é uma mistura de razão O que que são? Que eu e a velha bela, dando estragos Vem a vela, quando sai de frente ao mar E eu deitado na areia, vendo a minha sereia Mergulhar Ela é minha vela, dando estragos Minha vela, quando sai de frente ao mar E eu deitado na areia, vendo a minha sereia Mergulhar Mais uma do DJ Pedro Pedro Vai dar certo Aqui, e aí Aqui, e aí E aí Não